Olha ele, né? Ele não é assim, né? Ata! 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 Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! Agora, 10 horas da manhã, hoje é sexta-feira, último dia da aula do Davi. A Luna está aqui, grudadinha em mim de novo. Mais grudadinha do que nunca, pessoal. Hoje ela acordou mais cedo, porque ontem ela dormiu mais cedo, ela dormiu a hora 8h30 da noite, então ela acordou mais cedo hoje e o pai dela ficou com ela um pouquinho pra eu poder dormir um pouco mais. Né, filha? Você ficou com o papai de manhã, o papai trocou a fraldinha, depois o papai fez ela dormir de novo, e agora ele foi levar o Davi na escola e foi pro trabalho dele também, porque hoje é o último dia de aula lá no trabalho dele também. Né, filha? É. E o meu plano é tentar arrumar a sala. Pessoal, a sala. Gente, a casa tá tão bagunçada, gente. Tá tão bagunçada que eu fico com pena de mim mesma. Eu tenho vergonha da minha casa. Mas eu não consigo arrumar, pessoal. Eu juro pra vocês, ontem, é, o Cercan tava aqui, né, ontem à tarde, e eu tentei arrumar a cozinha. Eu arrumei a pia, limpei os armários, as portas dos armários, né? E a Luna fica chorando, pessoal. Ela não quer o pai dela. Eu fiz a janta com muito esforço, gente. Foi tão difícil. O Cercan terminou de fazer a salada, porque esta criaturinha aqui fica chorando. Gente, ela não me larga de jeito nenhum. O Davi não era assim, não. O pessoal fala, né, que os filhos não são iguais uns aos outros, mas é impossível não comparar, pessoal. É impossível não comparar. A gente colocava ele no chão, ele ficava brincando com os brinquedinhos dele, ele dormia muito fácil. Ah, naquele dia do vídeo que eu fiz a Luna dormir na rede, foi só daquela vez, gente. Foi só daquela vez, porque já se passaram três dias depois daquele vídeo, e ela não dorme na rede. Ela dorme com muito sacrifício. Eu tenho que ficar balançando ela, cantando ela, nem a música do telefone dá jeito. E ela não dorme por muito tempo mais. Naquele dia ela dormiu três horas, quase três horas seguidas. E agora ela dorme meia hora, quinze minutos, e não dá pra mim fazer nada. Né? E fica rindo pra mim. Essa menina é apaixonada pela mamãe dela. E a mamãe também é muito apaixonada por ela. E eu sou muito apaixonada pela Luna. Então, pessoal, vou parar de ficar conversando aqui com vocês e vou tentar organizar a sala. Vou mostrar pra vocês como é que tá a sala, tá bom, pessoal? Sabe o que é o nosso problema, pessoal? É que a gente não é sujo. Eu costumo falar que ser sujo é uma coisa, ser bagunçado é outra coisa. A gente é bagunçado. Não só eu, o Serkan também, o Davi também. Davi é criança, né? Mas o Serkan também. O nosso problema é que a gente pega as coisas e não coloca no lugar de novo. A gente pega as coisas, tipo, a gente veio tomar água aqui na sala. Aí a gente traz o copo, toma água aqui e deixa o copo aqui. Aí depois só leva pra cozinha depois de uma semana. Não, tô exagerando. Depois de uma semana não, quando a gente foi arrumar de novo. Por exemplo, eu fui pra feira, vesti essa calça, tirei a calça e joguei aqui no sofá. Não deveria ter feito isso. Ó, tá vendo, pessoal? Ela só quer ficar no meu colo, pessoal. Nem perto não adianta, pessoal. Tem que ser no colo mesmo. Por exemplo, essas coisas aqui. O Davi pediu pra gente fazer uma casinha pra ele, uma cabaninha. Aí a gente trouxe esses... esses... travesseiros, né? E esse lençol. E aí a gente deixou aqui. Tá aqui essa cabaninha do Davi. Aí tem aqui o colchãozinho da Luna que ela brinca por cinco minutos. E aqui tem os brinquedinhos das crianças. E assim, pessoal, tem uma garrafa pet aqui. Tem esse negócio aqui que tá caindo, mas o Serkan... Quando o Serkan vai consertar, gente, eu não sei. Porque já faz tempo que eu peço pra ele consertar e não conserta. Essa luz aqui tá caindo também. Já falei pro Serkan consertar pra isso não cair na nossa cabeça. E assim, pessoal, olha, o nosso problema é o quê? É bagunça, ó. Tem um monte de brinquedo aqui, tem esses negócios aqui que eu vou guardar. Tem algumas roupas jogadas pelo chão ontem. Por exemplo, a gente foi no mercado com a Luna, né? Aí eu vesti esse vestidinho nela e quando chegou em casa eu tirei o vestidinho e deixei aqui no chão. Não deveria ter feito isso. Deveria ter guardado no lugar. Então vamos lá tentar arrumar a sala, filha, tá bom? Por favor, não chora. Mas, pessoal, me diz qual é a técnica, pessoal. Que técnica eu uso pra arrumar a casa? É assim, gente, o tempo todo. Ó, agora eu vou pegar ela no colo. Vou deixar a câmera aqui pra vocês verem. Ó, ela sabe que eu vou pegar ela e ela já parou de chorar. Vem. Tá vendo só? Vocês viram só, pessoal? Hum? Vocês viram só, pessoal? É assim. É assim. O que que eu faço, pessoal? Pessoal. É difícil, pessoal. Quase que impossível arrumar esta casa com esta criancinha. Pessoal, eu consegui arrumar a sala com muito esforço, pessoal. Eu arrumava um pouquinho e pegava a Luna. Ela abriu e se entertia assim pelo menos uns 5 minutos com o brinquedo. Eu arrumava uma coisa. Daí eu consegui aspirar também aqui a sala. E depois eu fiz ela dormir, que ela tava muito chatinha. Era o ano do sono dela, né? Ela dormiu agora 15 pro meio-dia, pessoal. Consegui fazer ela dormir. Quando ela tava na minha barriga, só dava pra ver isso aqui dela, pessoal. Não dava pra ver o rostinho dela. Dá pra ver só aqui, ó. O ombro dela e essa orelhinha dela aqui. Cercando, daqui a pouco tá chegando do trabalho. Ele pediu pra me colocar chá. Eu coloquei chá e daqui a pouco a gente vai comer. Gente, agora vai dar meio-dia e a gente ainda vai fazer café da manhã. Pessoal, olha só quem acordou. Foi minha pincelha. Ela dormiu hoje duas horas, pessoal. Que bom que ela dormiu duas horas do tempo de eu arrumar a casa e agora eu fiz um mingauzinho pra ela. Ela vai comer mingauzinho. Pessoal, chegamos na escola do Davi e eu nem mostrei pra vocês como ficou a roupa dele porque a gente tá atrasado, pessoal. Mas a gente tá vestindo a roupa dele agora. Todas as crianças estão vestindo roupas feitas com material reciclável. e agora é a vez do Davi de vestir. Só o Davi, todo mundo tá arrumado já, só o Davi que ficou por último, coitado. Você gostou, filho, da sua roupa? Deixa a mamãe ver. Olha só o visual. Olha a Luna lá no carrinho. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Você gostou, filho, da sua roupa de robô? Você gostou, meu amor? Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Agora, Davi vai receber o diploma dele, pessoal. Você fica lá, Davi. Davi? Davi! Tem surpresa pro Davi. Quer dizer, eu falei, fez uma surpresa pro pai dele. Surpresa vai, Davi. 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 todo mundo junto. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Matiu! Atléia! 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 o Melhor! Ai, que a gente André, a comida. Ela gosta muito do Davi. Ela gosta muito do Davi. Ó, o Davi fez um... Todos os alunos pintaram, né? Fizeram um desenho. E esse aqui é o desenho do Davi. Esse aqui é o Davi e a Luna. Né, Davi? Esse aqui é o Davi grandão. Esse aqui é a Luna? Esse aqui é a Luna? Pega o seu desenho. Vamos levar pra casa o seu desenhinho. Ó, aqui tem foto dos alunos também. Deixa eu ver se tem foto do Davi. Olha aqui o Davizinho. O pessoal brincando com a professora. Onde é que tem mais o Davi? Ih, Davi, só tem uma foto sua. Você não veio pra... Ah, tem uma aqui do Davi brincando. Vamos ver outra foto do Davi? Não tem mais foto do Davi. Acabou, Davi. Ah, tem uma aqui do Davi, ó. Davi brincando com a professora de novo. Acabou, Davi, seu ano aqui nessa escola. Foi muito legal, né, filho? A gente veio pra cá com medo do Davi não se acostumar, mas o Davi se acostumou muito. E todo mundo aqui da escolinha gosta do Davi, né, Davi? As tias da comida, as tias da limpeza, as professoras todas, né, filho? E o Davi também gosta muito de todo mundo. Ah, ele chuta! Ah, aqui também tem o Davi, né? É verdade. Vamos pra casa agora? Uma hora depois... Pessoal, acabamos de chegar em casa e eu quero abrir o presente pra vocês do Dia dos Pais do Serkan que o Davi fez pro pai dele lá na escolinha. Todos os amiguinhos do Davi fizeram presentes pro Dia dos Pais. Lembrensinhas, né? Pro Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais aqui na Turquia vai ser comemorado dia 16 de junho. Agora abre, baba, surpresa. Davi, vem cá, Davi. Dá surpresa pro papai, filho. A professora deu pra você dar pro papai? Ai, que lindo! Deixa eu ver, deixa eu mostrar pro pessoal a foto. É, meu amigo de viagem. Oh, que lindo! Deixa eu ver a foto. Foi você que tirou com o papai a foto, Davi? A ver. Ai, que lindo, Davi e o papai. O que mais você fez, Davi, pro papai? Olha, ele desenhou. Uma gravata. Uma gravata pro papai. Assim, fica. Que lindo, meu bem. A Luna tacando as pernas do Davi. Olha aqui, tá? Uma árvore. Davi que fez essa árvore pra você? Sim. Que árvore linda, Davi, que você fez. Que linda. Essa árvore significa, me significa. É você. Sim. Essa árvore, que sempre ele vai ficar perto dessa árvore, vai pegar a força da árvore. Não, o Davi vai pegar a força da árvore. E o pessoal vai perguntar por que tá saindo sangue do teu nariz. Aqui? Aham. Baba! Aqui aconteceu alguma coisa? Tá doendo? Que lindo, Davi. Que os presentes que você fez pro papai, esse aqui a gente tem que colocar na parede. E agora esses daqui são os materiais que a gente comprou pro Davi. Lembra, pessoal? Esses daqui foram os materiais que sobraram do Davi. Vamos abrir? Ah, olha o borboletinho, Davi. Ah, tem mais uma borboletinha aqui, ó. Oi, que linda essa, Davi. Foi você que fez? Que linda. Ah, esse aqui é o aventalzinho de pintura do Davi. Aqui tem a tesourinha do Davi. Ai, que linda, Davi. Ah, que lindo. Isso aqui é o que, Davi? Os seus livros da escola, é? Até que a tinta do Davi sobrou tinta. Davi, esses aqui são os seus livros, é, meu filho? Ó, e tem a foto do Davi aqui. Você sabe abrir? Isso aqui ajuda? Assim, ó, filho. Puxa. Isso. Puxa. Você faz atividade nesses livros, Davi? É uma borboleta feita pura. Uhum. Tá pintando, né? Uhum. Você gosta de pintar? Eu gosto. Pessoal, então foi esse nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de passar o último dia da escolinha do Davi com a gente. Vocês acompanharam o primeiro dia da escolinha dele. E hoje vocês acompanharam o último dia da escolinha dele. Eu fiquei tão emocionada, gente. Não foi eu. Outras mamãs também lá ficaram chorando. É tão emocionante ver os nossos filhos fazendo alguma coisa, né? Quando eu vi o Davi entrando no pódio, na passarela. E eu fiquei toda emocionada. Eu fico pensando, nossa, daqui a pouco vai ser ele se formando já da faculdade. Daqui a pouco vai ser o casamento dele. Imagina a gente Davi casando, entrando pra casar. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer de tanto chorar. Né, filha? Daqui a pouco é a Lula que já vai estudar também, né, filha? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Maiara e Serkan. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, amigos. Tchau, 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 tchau.